Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8, NET Campinas, clubes em destaque chegando e hoje conferindo mais uma vez e com muita alegria o Chapéu de Palha, uma festa tradicionalíssima aqui do Clube Vermelhinho o Clube Campineiro de Regatas e Natação na sua 52ª edição, 52 anos de Chapéu de Palha aqui no Clube Campineiro de Regatas e Natação e você vai acompanhar grandes momentos com a gente aqui desta belíssima festa da cidade de Campinas não saia daí, fique com a gente, a gente volta já já com clubes em destaque aqui no canal 8 da NET Campinas SM Estúdio e Produtora de Vídeo há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais SM Estúdio e Produtora de Vídeo www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725 Campinas Hoje eu não estou valendo nada, eu vou dormir na rua, eu não volto mais pra casa E aqui ao lado do Carlos Alberto Vargas, o Carlinhos, o presidente aqui do Clube Regatas E pra conversar um pouquinho com a gente, mais um grande sucesso, né presidente? Já estamos na edição de número 52 do Chapéu de Palha e aliás uma festa que é muito esperada pela população de Campinas não só pelos sócios, mas por todos que aqui vêm, né? Pois é, ontem deu mais de mil pessoas não sócias comprando ingresso aí na portaria e mais um sucesso, graças a Deus, apesar da chuva É verdade, né? O tempo atrapalha um pouquinho mas quando faz um friozinho assim, até pra uma festa julina e ela feita assim no finalzinho de julho dá uma opção até pro pessoal porque junho nós temos muitas festas, né presidente? E aí julho então é uma opção maior pro pessoal participar, né? Verdade, essa é a única festa nesse final de semana que eu saiba que nem você falou, em junho tem muita festa e o Regata sempre foi julina, não junina, né? É diferenciado, né? Uma festa julina e falando um pouquinho do clube, presidente como é que tá a sua gestão, como é que tá o trabalho a sua equipe, né? Que é uma equipe muito grande pra trabalhar inclusive dá pra se ver aí nas imagens uma festa dessa aqui precisa realmente de uma equipe muito forte, né? Verdade, conforme eu falei com você na minha posse nós estamos cumprindo o combinado estamos terminando a reforma da sauna do vestiário masculino e feminino agora vamos partir pro salão social e vamos cumprir o nosso compromisso elevador e aí é assim por diante Tá certo, e o clube realmente ele é muito exigente, né presidente? Através dos seus associados e a gente sabe que o associado cobra muito e eu costumo sempre dizer que o presidente de um clube como é o Regatas com uma sede aqui no centro e mais a sede de campo na verdade o associado tem dois clubes, né? Ele é como se fosse o prefeito de uma cidade e aí a população são os associados e a cobrança é muito grande Verdade, guardada a devida proporção é verdade, você tem razão é como se fosse mesmo uma cidade mas, que nem você falou, a equipe é boa tem a Leia no social o Pardal no esporte o Max no financeiro é uma equipe muito boa muito boa mesmo E a gente costuma sempre dizer, né? que o Regatas, ele dá essa possibilidade pro seu associado de ter uma sede aqui no centro da cidade no coração da cidade, que é no Cambuí e como se fosse saindo da cidade vai lá pra Sousas e tem aquela sede sensacional Maravilhosa sede linda academia nova vamos reformar a piscina vamos fazer reservatório de água lá estamos trabalhando em Sousas também conforme a quadra de tênis estamos reformando as quadras, né? e conforme combinado Aliás, o tênis que é muito requerido pelos sócios, né, presidente? Muito, 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 muito e o campo de futebol lá que é uma coisa linda pois é, agora vai ter o torneio centenário do tênis torneio de futebol estamos fazendo tudo direitinho trabalhando muito presidente, parabéns pela festa chapéu de palha já na edição do número 52 já é um sucesso, evidentemente a cidade fica esperando essa festa parabéns aí pela equipe pelo trabalho e vamos em frente que a gente se encontra aí mais vezes se Deus quiser, agradeço você, como sempre prestigiando regatas muito obrigado muito obrigado ao presidente Carlinhos com a gente aqui nessa festa do chapéu de palha a edição de número 52 essa festa bonita aqui no Clube Campineiro de Regatas e Natação E é lógico que vindo ao Regatas a gente não pode deixar de falar com a Leia que é a diretora social aliás, que já foi citada pelo presidente Carlinhos aqui da sua equipe para montar mais um chapéu de palha são 52 edições e a cidade fica esperando essa festa tudo bem com você? tudo bem, obrigado boa noite pessoal da PESEC todos os dirigentes associados de todos os clubes de Campinas é muito bom estar com vocês aqui novamente bom, é pra gente que vem aqui numa festa bonita como essa dois dias maravilhosos nós estamos aqui no segundo dia o presidente já disse que ontem não só os associados mas os convidados foram um número muito grande e hoje de novo esse sucesso na Leia a festa junina tem poucas festas em Campinas abertas ao público e aqui é bem familiar é gostoso as barracas são das equipes de esportes nós temos as feirinhas e se nós incrementamos com feirinha dos associados tem que ter a participação do associado é verdade que fazendo essa festa também no finalzinho de julho Leia até por alguns problemas que você teve de salão com casamento que é o Regatas Aluga aqui também pro casamento mas é uma opção também né porque é uma festa julina finalzinho de julho quando o pessoal já acha que não tem mais uma festa aí vem o chapéu de palha é, o chapéu de palha sempre foi uma festa julina aí nós sempre fazíamos na segunda quinzena mas nós nos deparamos com um feriadinho de nove de julho no outro nós tivemos casamento então ficou pra última mas tá gostoso tem bastante gente é uma festa assim pra todos os gostos você não tem o que falar tem isso é doce tem de tudo aqui é verdade e até as idades né Leia a gente vê né tem as famílias tem também a molecada no bom sentido como a gente chama os jovens né que na verdade é bom que venham porque esse é o futuro aí também do clube né Leia é lógico o futuro do clube de qualquer clube é o jovem então o jovem ele tem que participar de tudo nós temos que dar responsabilidade pros jovens tem que deixar eles participarem é lógico que tudo tem um limite mas a participação deles é essencial para o sucesso da festa é verdade e a gente tá falando então de chapéu de palha você tá conferindo com a gente as imagens mas e aí o clube Leia como é que está o trabalho você que retornou já fez várias festas aqui o que é que a gente tem programado se é que você já pode contar daqui pro final do ano até chegar ao Réveillon temos alguma novidade ou já começa a trabalhar o Réveillon como é que é não nós não nós não temos Réveillon não vai fazer Réveillon nunca fizemos é não a gente geralmente nós coligamos com o tênis é porque é aqui pertinho inclusive né é pertinho se fizer um não vai num outro então eu acho minha ideia é que os clubes tem que se unirem mesmo nessa crise que está aliás é uma coisa que você já falou algum tempo atrás pra gente quando a gente conversou aqui numa outra oportunidade creio até que foi no carnaval né que a gente falou que você dizia dessa união que tem que existir e apesar que por trás pra congregar realmente né Leia o que é bom aqui no Regatas é assim eu gosto muito de fazer festas essas festas abertas ao público e ter a participação dos vizinhos das entidades do comércio então você vê o nosso bingo é da igreja aqui da Nossa Senhora das Dores então é muito bom porque é todo o pessoal que frequenta o clube que frequenta o tênis que mora aqui no Cambuí então eles estão aqui dentro participando e esse congraçamento tem que ter em todos os clubes e os nossos eventos ainda eu não tenho alguma coisa marcada mas agora nós estamos partindo para a Olimpia Zec né Ben chama atenção de tudo a Olimpia Zec né chama e eu conto aqui todos os sócios eles participam de uma maneira ou de outra é a dança é a turma que cogue é o outro de lá que ajuda todos participam lembrando também a Leia falou da Olimpia Zec 27ª edição lembrando que a abertura vai ser aqui no Regatas né Leia é vai ser aqui no Regatas no dia 7 agora sem ser nessa semana ou na outra ficamos muito felizes porque a abertura sempre foi no Regatas né e esse ano ia ser no nosso irmão Pênis Clube mas eles tiveram um problema eles locaram o salão então o bom filho a casa torna é bom a gente dizer quando a Leia diz locação do salão tanto aqui do Regatas como do Tênis é bom que você também que nos assiste saiba que é possível fazer isso né Leia o salão de festas aqui para casamentos para aniversários o clube também está aberto dentro de uma agenda possível para fazer a locação né eu acho que todos os clubes de Campinas não só de Campinas nós estamos passando como todo mundo por uma situação de aperto financeiro então como a minha ideia é um ajuda o outro eu acho eu venho com essa ideia a tempo porque senão nós vamos ter um colapso total desses clubes porque a situação hoje das famílias não está fácil e não é só a classe A B C não é todos são todos e nós temos que um ajuda o outro salão aqui não tem vai para o tênis não tem no tênis vamos para o Cultura não tem no Cultura vai para o Círculo e da fonte e assim nós vamos indo e um ajudando o outro está certo a Leia Rodrigues com a gente diretora social aqui uma das responsáveis que tem uma equipe por trás evidente mas para fazer e montar essa festa bonita mais uma edição do Chapéu de Palha mais uma edição que a gente está junto aqui e a gente espera se encontrar por muitos anos né Leia eu espero mesmo vocês são aquelas pessoas que nós contamos que divulgam as atividades dos clubes e para nós é muito bom ter esse canal de comunicação eu fico muito feliz de vocês estarem aqui porque afinal de contas você representa todos os clubes de Campinas da PESEC me dê um grande abraço no Eduardo para nós a Maria Letícia nós agradecemos a presença de vocês estamos sempre a sorte muito obrigado Leia Rodrigues com a gente aqui mais uma vez no Clube Sem Destaque programa da PESEC hoje aqui mostrando para você a 52ª edição do Chapéu de Palha aqui no Regatas Clube Sem Destaque canal 8 da NET Campinas você acompanhando com a gente hoje a 52ª edição do Chapéu de Palha esta festa tradicionalíssima da cidade de Campinas no Clube Regatas e você sabe você pode interagir conosco através do nosso e-mail que mudou em clubesemdestaque arroba apsec.com.br e visite também o site da PESEC para saber de todas as promoções dos nossos associados www.apsec.com.br Clube Sem Destaque um programa da APSEC SM Estúdio e Produtora de Vídeo há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo produção de institucionais vídeos corporativos programas e comerciais para TV vídeos de treinamento filmagem de eventos vídeos para internet jingles locuções e muito mais SM Estúdio e Produtora de Vídeo www.smestudio.com.br telefone E aqui neste chapéu de palha do Regatas a gente fala das barracas todo mundo trabalhando muito aqui eu estou ao lado do Pacheco que além de técnico de vôlei do SESI o vôlei masculino também está aqui dando uma força para o Regatas e junto aqui coordenando com os pais aqui a barraca né Pacheco gosta de uma festa julina? Lógico boa noite boa noite a todos então é uma festa muito bacana no ambiente essa cultura do clube de estar num clube de conviver com as pessoas sensacional a gente hoje eu coordeno o departamento de vôleibol aqui do Regatas e a coisa mais bacana que teve foi a união dos pais os pais buscando trabalhando todos os pais trabalhando em função de ter uma recompensa para os filhos de transportar isso ajudar o clube né e dar um suporte uma sustentação para as equipes de base trabalhamos aí com meninas de 13 a 19 anos né e que a gente consiga através da banca né que é o melhor lanche de pernil é o único e o melhor né da festa a gente consiga angariar fundos aí para que a gente consiga dar suporte para as meninas é verdade esse é o trabalho do clube né o trabalho que a gente gosta de mostrar aqui o trabalho do clube social é isso que a PZEC traz aqui no clube sem destaque agora a gente falando um pouquinho também com você lógico que a gente tem que falar do vôlei né eu quero falar um pouquinho do vôlei do SESI também que é é muito famoso é como é o Brasil que você já passou por aqui também mas primeiro falando do nosso vôlei assim a nível nacional estamos aí terminando com o Panamericano e já pensando em Olimpíadas como é que você está vendo o nosso vôlei tanto feminino como masculino é a gente hoje o Brasil é uma escola muito forte né é comenta-se aí que o Brasil não tem ganho no masculino né a nossa última conquista foi em 2010 o Mundial é mas é muito difícil né manter-se no topo muito tempo o Brasil dominou o cenário internacional por 10 anos né agora agora existem outras equipes altamente competitivas nós temos aí infelizmente nesse momento tivemos as finais da Liga Mundial aqui no Brasil não chegamos né na parte de semifinal no Pan vamos estar na final né então o Brasil sempre é uma equipe altamente competitiva mas o cenário internacional é muito forte né estamos aí ao aberto de uma Olimpíada o Brasil tem um tanto masculino e feminino uma base muito forte que o Bernardo no masculino e o Zé Roberto no feminino construíram isso né e hoje o Brasil é um dos favoritos independente é um dos favoritos para a conquista do vôleibol o ano que vem da Olimpíada estando no Brasil com apoio da torcida estando em casa certamente esse favoritismo aumenta mais ainda porém aumenta a responsabilidade né é verdade sempre existe uma outra atividade também chega um momento em que aqueles ídolos vão saindo de cena e outros vão chegando né é o Brasil o Brasil ele tem uma por nosso tamanho um país imenso né tem um trabalho muito bom dos clubes que proporciona e transporta isso para as seleções né mas realmente você foi muito feliz na observação que existe as transições né ídolos como um Giba como um Dante sai e outros jogadores vem né e em algum momento alguma função fica um pouquinho desguarnecida né mas o Brasil é um celeiro imenso de atletas tanto é que agora nós estamos na final do Pan-Americano vamos disputar o Mundial sobre o 13 e sempre como favorito talvez a conquista não venha mais o Brasil tem sempre boas apresentações isso é muito bom e o César? Bom César esse ano a gente tem uma equipe competitiva de novo viemos de duas finais e infelizmente perdemos mas o bom do esporte é isso são disputas mas de novo esse ano montamos uma equipe altamente competitiva e sempre o objetivo é chegar chegar às finais e conquistas lógico né mas fazer um bom trabalho fazer grandes jogos que o povo que o torcedor assista grandes espetáculos isso é o mais importante lógico né Muito bom Marcos Pacheco com a gente aqui parabéns pelo trabalho aqui na coordenação também no voleibol e na barraca mais especificamente hoje aqui também que é para fazer a festa dos associados parabéns pelo trabalho e obrigado por participar com a gente aqui no Clube Zendestaque da PESEC Muito obrigado eu queria dar um carinho muito especial aos pais aí que fazeram trabalho em todas as categorias né vem ajudando pessoas que não tem o hábito mas estão vendendo sanduíche estão na chapa ali e é uma coisa muito bacana a integração dos pais e atletas isso é uma satisfação muito grande muito bacana mesmo e aqui no Chapéu de Palha ao lado da dupla e do Correio Gonçalves que é a dupla que está animando aqui hoje a festa do Chapéu de Palha uma festa tradicional aqui em Campinas do Clube Regatas e aí estão gostando vocês estão animando realmente a rapaziada está animada o pessoal está bem animado a gente já participou já de uma outra edição acho que há uns 3 anos atrás mas nossa melhorou ainda mais ainda do que já era o pessoal está bem animado aí dançando o pessoal está bem variado então está tocando desde o sertanejo universitário até agora a gente vai entrar com o Forró Pé de Serra e vamos misturar bastante coisa e o povo está bem animado e está bonita a festa você está gostando legal muito boa e sabendo o Gonçalves também é exatamente isso tem famílias mais idade e tem a garotada também né Gonçalves isso é um público variado né 52ª festa na verdade então a gente já sabe que a estrutura já é uma estrutura formada de muito tempo é uma tradição essa festa na cidade a gente fica lisonjeado de poder participar dessa festa com carinho com muito carinho Edu Correio Gonçalves aqui no Regatas legal e a carreira e a estrada como é que está? está bem graças a Deus a gente está com vários parceiros aqui como o clube aqui a gente tem outros clubes que a gente também fez participou das festas Juninas Julinas a gente trabalha com bastante várias empresas a gente está fora as casas noturnas a gente está com bastante projetos de empresas casamentos a gente tem muito casamento que a gente faz também então está bem variado está bom demais a gente está gravando um CD gravando um CD agora a gente fez no ano passado um DVD em Barretos a gente teve a oportunidade de fazer em 2014 gravamos um DVD em Barretos e esse ano a gente vai vir com um single uma música nossa que nós gravamos em Manaus que foi em 2014 também e explodiu lá e agora a gente vai gravar no estúdio aqui em Campinas para soltar aqui também São Paulo Campinas região aqui para fazer legal e normalmente o artista nunca sabe o número do contato é sempre o empresário mas vamos ver se vocês sabem para deixar o contato para a rapaziada aqui que está casando que está fazendo aniversário de 15 anos e que quer ter a dupla lá dá para lembrar? é C9 Campinas 99830389 muito bom Edu Correio Gonçalves com a gente aqui no Regatas o chapéu de palha e a animação por conta desses dois aqui clubes em destaque eu só sei que a vida é mais colorida por você por você e aqui no chapéu de palha falando um pouquinho também da cultura e da cultura aqui do Regatas ao lado da Rita Cortado que é a diretora cultural a gente pode começar falando da festa que é a cultura do povo que é uma festa julina é uma festa que vem do junino mas é realizada em julho mas mais precisamente da sua diretoria que é que a gente tem de novidade pois é a gente tem buscado incrementar algumas ações no sentido de fazer do dia a dia do clube um espaço de cultura também não só um espaço esportivo um espaço social então estamos fazendo um esforço bastante grande para trazer para o clube eventos como orquestra teatro lançamento de livros autores que queiram fazer seus lançamentos de livro livros estamos implementando a nossa biblioteca com novos títulos adquirindo e também fazendo um processo de troca de livros com alguns volumes que nós temos em duplicidade com sócios então a gente está procurando implementar no dia a dia do clube e fazer do dia a dia do clube um espaço de cultura também o clube ele já tem essa tradição de tentar alavancar a cultura não só o esporte não só a festa o social mas neste momento eu acho assim que mais do que nunca a gente precisa trazer o público para o espaço cultural do regatas então assim muitos eventos estão programados muitas atividades estamos com implementação do nosso coral estamos com um projeto de banda de garagem para os jovens para os adolescentes que tem um espaço bem performático dentro do clube estamos com outro projeto que é um projeto de aulas de teatro para crianças buscando não só trazer grupos que já façam apresentações mas criar apresentações dentro do próprio clube com os associados então vamos tentar alavancar realmente a cultura e trazer isso para o dia a dia do clube não num momento exclusivo mas no cotidiano do clube é fazer parte e é bem isso que a Rita está dizendo aqui que o clube já é automaticamente um clube social e esportivo e precisa realmente isso que você está falando é trazer as pessoas os sócios não só os sócios mas os convidados também para essa parte cultural então esse trabalho é muito importante com certeza inclusive todos os eventos isso é uma uma inovação agora em todos os eventos haverá espaço para os convidados né então e não só para os convidados mas também para as pessoas que contribuem com o nosso dia a dia para os nossos funcionários para que as famílias também possam vir fazer parte desse espaço cultural né porque eu acho que a cultura ela tem que atingir todas as pessoas todos os segmentos a sociedade de um modo geral ela não pode ser exclusiva para um público ou para outro então todos os nossos eventos estarão abertos não só para os nossos funcionários também para os nossos associados e para os nossos convidados todos serão muito bem vindos legal e toda divulgação evidentemente sempre no site do Regatas né sempre no site do Regatas na nossa revista nós temos a revista e também fazemos questão de colocar cartazes aqui pelos pelos comércios locais aqui do bairro aqui na nossa frente sempre tem a divulgação dos nossos eventos e a gente quer muito que todos venham participar legal já fica aí o convite para você então que está nos acompanhando aqui nesse chapéu de palha para participar intensamente do departamento cultural aqui do Regatas sucesso então Rita parabéns pelo trabalho eu é que agradeço né e mais uma vez fica aqui o nosso convite venha participar do Regatas um clube de família de bons conceitos de bons princípios né que sempre vai agregar muita coisa boa à sua família e ao espaço que a gente tem de convívio muito obrigada legal fica aí o convite para você então clubes em destaque aqui na 52ª edição do Chapéu de Palha e chegamos ao final do nosso clubes em destaque de hoje clubes em destaque trazendo para você mais uma vez a festa do Chapéu de Palha direto aqui do Vermelhinho o clube campineiro de regatas e natação a 52ª edição do Chapéu de Palha que você acompanhou com a gente aqui hoje no nosso clubes em destaque agradecendo o carinho da sua audiência mais uma vez e lembrando os nossos encontros sempre às terças-feiras às 9 da noite e a reapresentação quintas-feiras às 3 da tarde aqui no canal 8 da NET Campinas muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até semana que vem e até semana que vem e até semana que vem